Música Chamando o Dr. Gluckman, emergência. Dr. Gluckman, emergência. Clayton Poole? Sim, sou eu, eu, eu. A minha esposa, como ela está? Você pode vê-la só um pouco? Sim, obrigada. Chamando o Dr. Middleton, venha logo. Eu te amo. Não vamos incomodar ela mais. Vem ver a sua família. Música Música O que é isso? O que é isso? Eu tenho cinco, eu tenho cinco, eu tenho cinco, eu tenho cinco, 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 nós temos cinco, Carla foi armado o México e só teve três, nós temos cinco e eu sou melhor que o Toreiro. Olha, olha!